Hoje a oferta do Xandão Gluneng para a compra do Gil, 4 anos de contrato, 1 milhão e meio de reais por mês de salário, resta só o Corinthians se pronunciar oficialmente, por enquanto não o faz, segundo o clube, porque nada ainda está oficialmente concretizado, nada ainda está acertado por parte do Corinthians. Nós estamos seguindo aqui, acompanhando os momentos do Gil no treinamento, passo a passo, e aguardando se esse posicionamento sairá ou não do Corinthians para a gente ter essa confirmação oficial das duas partes, dos chineses e também do Corinthians. Por enquanto, só um lado da história confirma esta negociação. Por enquanto, com o Gil por aqui, ainda é uma zaga reforçada, mas se o técnico Tite adotar a mesma linha que fez com o Cássio, que esteve envolvido na negociação com o Besiktas, aí já se diminui pelo menos em uma peça para os próximos jogos do Corinthians a partir de quarta-feira, porque é um jogador que estaria sem a cabeça no atual Corinthians 2016. Felipe, Iago, Wilson, recém-chegado, o garoto Pedro Henrique, que renovou o contrato recentemente também com o Corinthians, é um garoto da categoria de base, passam a ser aí as opções defensivas do Corinthians daqui para frente. Mas, por enquanto, o Gil ainda continua por aqui. E aí o Corinthians partirá no mercado para tentar reforços. Já realizou exames médicos no dia de hoje o Guilherme, que ex-atlético estava no futebol turco, se assinar contrato. Possivelmente pode vir aqui aos Estados Unidos, a gente não tem ainda a confirmação, já o Corinthians tem mais uma semana por aqui e mais um atacante pode chegar. No encontro das diretorias de Corinthians e Atlético Mineiro, durante a partida de ontem em Boca Raton, o gerente de futebol Edu Gaspar nos confidenciou em entrevista depois da partida, que ele sim conversou com o Galo para tentar uma reaproximação e ainda pensar no centroavante. André, vamos acompanhar. Eu e o Eduardo Ferreira, né, batemos um papo com o Maluf, para entender um pouquinho também quais seriam as ideias, né, mas bastante superficial. Nada, mais um bate-papo mesmo, parabenizando o outro, querendo saber a situação do André, enfim. Vamos ver, vamos ver, vamos com calma para ver se a gente consegue viabilizar alguma coisa. A ideia seria antecipar esses seis meses pagando alguma coisa ao Atlético? Então, isso é coisa que nós estamos estudando, né, junto com o presidente, o presidente não está aqui com a gente, né, tem que entrar em contato com ele, conversar com ele, o Maluf também vai ter um papo com o presidente, enfim, e vamos ver. Muito bem, daqui a pouquinho nós teremos também uma entrevista coletiva do meio atacante Marloni, reforço do Corinthians para essa temporada, e imagino que ele será questionado também sobre mais uma baixa possível e provável para o Corinthians no restante da temporada. Se o Gil realmente for confirmado como vendido pelo Corinthians, será o quinto titular do título brasileiro do ano passado, e deixar o clube, o caso ficou, mas já saíram Jadson, Renato Augusto, Wagner Love e Ralf, e aí o Gil seria este quinto jogador. A gente vai voltar na programação, qualquer novidade sobre esta negociação, e muito mais sobre o Corinthians aqui nos Estados Unidos, na sequência aí dos programas da programação ESPN. O SportsCenter segue e nesse momento o nosso assunto será a NFL.